Ficou até mini-light Ah, dá hora Eu tenho várias É verdade, dá hora Eu comprei uma pra mim Andar de skate, tá ligado? Há um abraço O masks Então está ligado Bianca Também Voltou . 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 Obrigado. 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 Obrigado.